A ONG Rio de Paz e os parentes da engenheira Patrícia Mieiro e da juíza Patrícia Scioli, duas vítimas da violência no Rio, fincaram uma cruz nas areias da praia de Copacabana. Está aí a cruz super pesada que as pessoas da passeata estão carregando. O símbolo está ao lado de um painel com os números de mortes violentas no Estado desde 2007 e deve ficar por lá até o dia 4 de dezembro, quando será realizada uma homenagem às vítimas de homicídio na cidade.